Oi pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai usar esse pincel redondinho, a gente vai usar ele um pouquinho para fazer folhinhas, tá bom? Ele é ovalado aqui na ponta e você encontra nas casas especializadas de material artístico, tá bom? Então é um pincel oval para aquarela. Eu já treinei um pouquinho aqui, deixa eu só tirar esse traço que tá aqui de lápis, vamos lá. Primeira coisa, eu vou determinar a área, né? Então vamos fazer ela aqui, vou começar a fazer os meus traçadinhos, ó, vamos lá, mais ou menos assim. Eu vou traçando aos poucos, não quero fazer todo o traçado de uma vez só, não. Então, ó, vamos lá. Você vem aqui, ó, e puxa, vem e puxa, vem e puxa. Olha aqui, como ele dá um desenho bonito, ó. Ops! Eu tô ao contrário, eu vou virar aqui, pessoal, porque senão não dá o efeito, ó. Tá? Vamos. Olha que delicado, que coisa mais bonitinha. Agora vamos fazer aqui. Eu fico de mau jeito por conta da posição da câmera, ó. Senão vai num minuto. Ó, aqui a gente precisa treinar. Aqui ficou muito ruim. Tá vendo? Ele dá uma folha que é uma gracinha. Então, agora vamos, depois, no final, aí sim, eu vou unir tudo por enquanto. Bom, pessoal, é de fora pra dentro, tá? Agora, mais uma. É legal a gente entender, né? Eu peguei uma referência antes, é entender como que é o formato final da folha, porque isso aqui é uma folha, é uma folha inteira. Ai, pessoal, desculpa. Tem que virar, que senão eu fico muito aqui na contramão. Esse pincelzinho, realmente, pra fazer isso aqui, não tem nenhum. Aí, agora, eu já tô aqui chegando, né, nos limites da partezinha de cima, daí eu vou, depois, acertar. Essas folhas, normalmente, elas têm uma partezinha aqui embaixo, que é um pouquinho menor. A ideia é que vocês vejam como esse pincel é legalzinho, né? Agora, eu vou começar a juntar os galhos. Ó, ele tem uma pontinha bem fininha. Vamos lá, vamos fazer uma outra folha também. Uma folha que eu adoro, que é a folhinha do eucalipto. E eu adoro muito por conta da cor. Então, a gente vai usar esse mesmo pincel. Vamos tentar aqui dar uma traçada só na estrutura. Tá? Gosto bastante desse aspecto esverdeado, acinzentado, que tem na folha do eucalipto. Ela é redondinha. E esse pincelzinho aqui, ó, ele é só você dar duas pinceladas, pronto. A gente pode fazer uma brincadeira aqui de deixar a cor mais acinzentada de um lado do que do outro. Essas coisas, pessoal, a gente vai inventando no meio do caminho, né? E o importante aqui é vocês verem as possibilidades com esse pincel. Tá vendo? É só dar uma pincelada que a gente já consegue o efeito da folha em questão. Aqui eu tô com um único pincel e ele é incrível. Delícia trabalhar com ele. E é uma coisa, assim, bem relaxante também, né? Pronto, agora eu vou pegar um pincel fininho, pronto, pra gente fazer essa parte do cabo dela, né? Então eu vou pegar um pincel e ele é um pincel e ele é um pincel. E é isso, pessoal, essa foi a brincadeira de hoje aqui com o nosso pincelzinho redondo, tá? A gente brincou de fazer essas plantinhas aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa seu like. Se inscrevam no canal, que é super importante pra mim. E toda terça e toda quinta a gente põe vídeo novo, tá? Então, espero vocês. E qualquer dúvida, sugestão, né? Ou comentário, deixa aqui na página. Eu vou ter o maior prazer em responder, tá bom? Então, super obrigada e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti